Olá pessoal, aqui é da Andrea Hidalgo do Consciencial.org, nós estamos aqui gravando esse vídeo para avisar para vocês que nós estamos retomando os vídeos aqui do canal. Nós precisamos, tivemos que dar uma pausa, um intervalo bem grande aí em todo esse processo porque nós mudamos de cidade e hoje nós estamos aqui para anunciar essa novidade. O que nós vamos falar no nosso canal? Espiritualidade, consciência, saúde também, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde energética, bioenergética e nós vamos tentar ser mais regulares, mais contínuos, mais presentes e mostrar um pouquinho mais o rosto nessa aí da toca. Então, o objetivo aqui é a gente conversar abertamente sobre esses assuntos conscienciais, sobre assuntos espirituais, nós vamos trazer aqui, compartilhar com vocês o nosso conhecimento. Quem aqui já nos segue, já sabe que nós temos aqui alguns vídeos, que nós temos cursos online, os livros, tanto o livro físico quanto o livro digital que está lá na Amazon. Então, esse é o objetivo aqui, a gente trazer esse conhecimento, compartilhar mais e nós vamos falar dentro dessa temática, consciência, espiritualidade, saúde e bem-estar. Como você já sabe, eu sou autoescritor, eu sou terapeuta e a gente trabalha com todo esse conjunto assunto, né, de assuntos conscienciais. E pra gente começar essa pauta, começar essa conversa aqui com vocês, nós queremos trazer aqui um pouquinho, assim, do como é que a gente faz, né, no nosso dia a dia, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de se conectar, de abrir um intervalo, de como é que é uma rotina pra trabalhar esses assuntos espirituais, pra fazer essa conexão. Então, na verdade, a espiritualidade, ela tá em tudo, né, e a gente, no dia a dia, a gente não precisa, assim, de criar regras demais pra isso. É viver o cotidiano, viver bem ali no dia a dia, mas como é que nós fazemos? A gente levanta cedo, a gente toma um café e logo depois a gente senta pra fazer uma prática energética ou uma oração, uma vibração, né, cada um vai fazer do seu jeito, mas a gente faz essa prática energética que visa o nosso bem-estar físico, energético, mental, né, e essa prática, ela varia no dia a dia, né, Adalto? Fala um pouquinho aí das práticas que a gente faz. Muitas dessas práticas, né, elas são improvisadas. É o que nos vem intuitiva e inspirativamente no momento e nós mesmos não sabemos o que vai sair até que saia, né, por essa inspiração, mas a característica é que nós não falhamos, nós fazemos todos os dias. Conforme Andréia falou, a espiritualidade, a saúde, a consciência não é um lugar, é um estado de consciência. Então, isso você trabalha no dia a dia, com o seu semelhante, com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o seu patrão, com o seu colega de trabalho, com a sua família, né, no trânsito. Então, esse dia a dia é que nós nos vemos e nos descobrimos o quão espirituais nós somos, né, e não adianta eu ir no templo no sábado, no domingo, fazer aquela carinha de santo, ir no grupo espiritualista, né, me vestir de roupa branquinha ou violeta, que isso é inócuo, é irrelevante. Então, o que importa é as minhas atitudes com o meu próximo, a menor distância entre você e Deus é o seu próximo, né. É isso aí, é isso que a gente tenta fazer aqui, né, diariamente, e nesse momento de conexão, que no nosso caso é de manhã, é logo cedo, antes de a gente começar as nossas atividades, em que a gente faz essa conexão maior, abençoando o nosso dia, abençoando as pessoas, mas você pode fazer o horário que fica melhor pra você, né, tem muita gente que vai fazer à noite, tem gente que vai fazer no meio do dia, mas o que importa nisso não é horário, não é onde, como, é o tempo que você se dedica a isso. Pode começar com cinco minutos, dois minutos, né, mas uma interiorização, né, um agradecimento, a gente tem que trabalhar a gratidão aí, diariamente, pelas coisas, pelo que nós somos, pelo que nós temos, pela vida, né. Então, você separa esse seu momento, é o momento que você achar melhor, né, o que se encaixa na sua vida. Muita gente, qual é a coisa mais importante de nossas vidas? É o tempo, é o que nós fazemos no nosso tempo. Então, muitas pessoas querem esperar se aposentar pra começar a fazer, trabalhar pra espiritualidade, ou pra começar a fazer caridade, ou pra começar a desenvolver uma fé, né. Então, é o seguinte, o momento é agora e o local é aqui. Se não, pode ser tarde demais, a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a pouco ou amanhã. Então, isso você tem que transformar numa forma simples, é factível, tá. Às vezes você tá numa fila de banco, às vezes você tá preso num engarrafamento, e às vezes, como você trabalha ali os seus pensamentos, eles modulam a sua energia, e você perde aquele tempo. Às vezes você vai se irritar, vai xingar o trânsito, vai xingar o prefeito, e por aí vai. A gente sabe como é isso, porque a gente já fez isso, e faz muito, né. Então, a nossa proposta é ser prático, né, é simplificar e transformar as coisas em factíveis, né. Isso aí. Você pode fazer isso também lavando a louça, arrumando a casa. Enquanto você vai fazendo a sua conexão, você vai abençoando tudo que você tem. Isso é o momento, já que se você fala que não tem tempo, né, o tempo é que você que faz. Então, esse vídeo aqui é curtinho pra gente trazer aqui essa novidade, pra gente retomar aqui o canal. Mas se vocês quiserem nos seguir, tem o Instagram do Consciencial, que é arroba consciencial, e o meu, que é arroba caminho.terapêutico, tá, que daí vocês vão saber, né, nos seguir, vocês vão saber das novidades, que em breve a gente vai trazer mais coisa aqui pra vocês. É, antes de terminar, já terminando, então nós temos também o site da Andréa, nós vamos falar aqui, a gente põe aqui no texto, na descrição, tá. Tem o site da Andréa, tem o meu site, né, tem o segundo site de Ramatiz também, que eu tô movimentando ele agora com outros parceiros, vou falar sobre isso depois, tá. Então, nós estamos presentes numa página, numa fanpage do Facebook, no LinkedIn, no Medium, no Pinterest, no Instagram, e também temos mensagens, envio de mensagens, aí é no Telegram, não é no WhatsApp, não. Porque o Telegram, ele tem certas vantagens sobre o WhatsApp. E eu acho que nós terminamos por aqui, né, Andréa? Isso, a gente põe tudo isso depois na descrição aqui, e nos acompanha aqui pra vocês estarem conosco, nessa nova jornada aí, pra gente nessa nova cidade, né, com tudo novo que a gente vai trazer aqui pra vocês. É, muito obrigado, e nós ficamos por aqui. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau.